15M, a educação vai parar porque tem inúmeros motivos para adotar. Primeiro porque não aceitamos a lei da mordaça, porque queremos que a nossa liberdade de cátedra seja respeitada. Porque não aceitamos 30% dos cortes nos orçamentos, nas universidades e institutos federais. Porque não aceitamos os 45% de corte no Fundeb. A educação vai parar porque ninguém quer trabalhar até a morte. Contra a reforma da Previdência, a gente te espera na Praça da Bandeira.